NÃO! NÃO! Finalmente! Eu vou ter que comprar mil reais! Ah, mas pelo menos eu vou poder brincar com os fidget toys da Maria também! Quem quis? Maria, mil reais eu não sei nem onde você vai conseguir colocar tantos fidget toys assim! Hey, bro! Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal e hoje estou com quem? Com ela, Maria! Gente, é o seguinte! Hoje vamos trazer um vídeo mostrando os nossos fidget toys! Esqueço, não sei falar o nome direito porque eu sou burro! Eu também não sei, mas acho que é fidget toy! FIDETOY! Meu, foi bem difícil pra gente conseguir comprar aqui no Brasil! Eu acho que nos Estados Unidos tem bastante, mas aqui é um pouco complicado! Tem bastante, tem loja só disso agora! Uma loja inteira só de fidget toys! A Maria me mostrou e acabou que eu fiquei viciado! Mano, olha isso aqui! É bem relaxante! Você fica aqui, ó! Horas e horas, bro! Faz barulhinho, né? Ó! Também temos esse aqui! Ele é tipo um dado e ele tem várias coisinhas pra fazer, ó! Eu também não lembro o nome desse! Mas, ó! Tipo, você gira aqui, ó! Uma coisa! Fica aqui, aqui! Tem essa bolinha, ó! Tem várias coisinhas legais nesse aqui também! Esse aqui é bem relaxante, ó! Nossa! E esse aqui eu acho que é o mais clássico! Que é o mais stress ball, né? Que é a base de uma... Não sei o que é uma bola! Eu acho que é ORS! É! Acho que todo mundo já viu isso na vida, né, gente? Que é aquelas bolinhas relaxantes que você aperta! Mano, é gostoso esse aqui também, ó! Eu já tive umas três! Estourei as três! Ah, eu acho que esse aqui é o melhor! Você aperta... Olha aqui! É muito bom ser isso! É, mas o pop-it também é muito bom, né? É, não! Eu acho que o pop-it é melhor! Eu gosto! E por que a gente não faz um desafio valendo mil reais? Mil reais? Mas mil reais em mil reais ou mil reais em feed de toys? Feed de toys! Fechou! Mas vamos fazer o seguinte! Mas, Caio, você vai pegar, esconder uma bolinha aqui... Depois eu e a Maria viemos e começamos a clicar! Quem acertar ganha os mil reais, fechou? E tem que comprar nesse vídeo aqui! Beleza! Meu Deus, mas não vai ter nem onde a gente colocar tudo isso! Onde? É honra no lugar! Mas você gosta, né? A gente faz uma doação pra vocês, qualquer coisa! Gente, vou tá escondendo aqui agora uma bolinha de papel! Pode ir, Caio! Pode vir! Vamos, Maria! Tá escondidinho? Vocês vão me encontrar tão fácil! Vai! Quem começa? Maria, tá valendo mil reais em feed de... Ai, meu Deus do céu! Se eu achar, você paga! Eu pago mil reais pra você em feed de toys! Só que se eu achar, você me dá mil reais em feed de toys! Fechou? Então vai, pode começar! Ai! Não, é um de cada! Que? Como assim? É um de cada! Você clica em uma e eu em outra! A Maria já... Ó! Ela já foi em duas aqui! Certo? Vai em duas! Aí, uma! Calma, calma! Eu vou em duas! Você foi em duas! Calma, calma! Aqui, ó! Ai! É muito gostoso! Ai! Vamos eu aqui! Eu vou nessa! E nessa! Ah! Tô nervoso, bro! Um! Ai! Eu ajudava! Tá aqui, ó! Não! Meu Deus! Tá muito difícil! Vai! Um! Gente! Calma, calma! Eu vou dois de uma vez só agora! De uma vez só! Tá ficando fácil agora! Calma! Meu Deus, mano! Eu tô me sentindo naquela prova do Big Brother, sabe? Na prova final! Já foi um, hein! Não! Esse aqui eu só abaixei pra você! Porque já tava abaixado! Calma! Não! Não! Não acredito! Acertou! Acertei! Não! Ah não! Não! Finalmente! Eu vou ter que comprar mil reais! Ah! Mas pelo menos eu vou poder brincar com os Fit Toys da Maria também! Quem disse? Maria, mil reais! Eu não sei nem onde você vai conseguir colocar tanto Fit Toys assim! Caraca! Foi muito boa! Meu Deus do céu! Meu! Vamos abrir um site agora e começar a comprar! Porque é bem carinho! Eu acho que nesse aqui com frete eu devo ter pago tipo 50 reais! Então é um pouco caro! A gente tava pensando em fazer alguns caseiros, né Maria? Se você quiser aprender, comenta aí que a gente traz uns vídeos caseiros pra vocês! Ou a gente pode fazer uma doação também! Igual a gente faz de material escolar! Porque mil reais é muita coisa, né? Não vou conseguir brincar com vários de vocês! A gente seleciona alguns pra gente e doa! Tipo, pra cinco pessoas! Todo ano a gente compra material escolar pra Maria e a gente compra material escolar pra vocês também! A gente pode fazer isso com o Fit Toys Pro! Então comenta aí se você quer que a gente sorteie pra vocês! Pessoal, isso daqui é uma caixa de chicletes que o João tem! Mas, ao mesmo tempo, é muito relaxante ficar passando a mão! A única coisa que eu tenho dói é de quem comer chiclete com gosto da minha mão! É verdade! Maria, tem que lavar a mão antes, mas é sério! Vai falar aqui na relaxante, olha isso! É bem relaxante! Também a gente pode usar essas bolinhas pra colocar aqui, ó! E esconder! É, e também a gente pode usar pra comer, né? Tem um gostinho de mão da Maria? Tem um gostinho não! Mas é gostoso! Tá! Vou ligar o computador aqui agora pra gente comprar, porque vamos comprar tudo online! A gente tá cada um com um! Mano, é muito gostoso! Parece que não! Esse aqui, eu acho que... Eu não sei o nome desse, mas eu acho que é feito de Kobe, não sei! Ó, esse aqui, ó! Esse barulhinho é muito bom, ó! Meu Deus! Meu Deus! É muito bom! Deixa eu ver esse direito! Vamos trocar um pouco, Maria! Tá bom! Ó, e quando a gente tiver vários fidget toys, a gente pode fazer o vídeo trocando, hein, A gente vai fazer troca de fidget toys! Ó, vamos entender esse cubo aqui primeiro! Tem esse lado aqui, ó! Que é relaxante! Você pode fazer também? Hã? Tem um desses aqui que é maior! Ou seja, mais... Entende? Tipo um grandão! Nossa, esse grandão! Acho legal a gente comprar! Já vamos olhar aqui agora e a gente já compra! Esse aqui também eu acho gostosinho, ó! Esse aí é o meu preferido! Ó! Ai! Eu não sei porque isso aqui é tão gostoso, mas é! Sabe? É estranhamente gostoso isso aqui! Pessoal, olha esses combos que a gente achou, olha! Tem muita coisa! Caraca! Vem 40 peças por 142! Sabe o que eu queria? Que eu acho legal? Hã? Um pop-it grande! Né? Que é mais... É assim, ó! Volta! Assim! Eu acho legal esse aqui também! E aquelas ervilhinhas também é legal! A ervilhinha dá pra gente comprar! Essa aqui? É! Caraca! A ervilhinha é legal! A ervilhinha a gente consegue comprar pra ela chegar amanhã! Maria, vou comprar aqui agora, ó! Já abri pelo meu celular aqui, ó! Vamos comprar agora, ó! Pra vocês verem! Bom, calma aí! Só deixa eu virar pra vocês não verem os meus darts! Meu, deu 30 reais, ó! Já é quase seu! Chegará amanhã em seu endereço! Então já gastamos 30 reais, Maria! Você tem 970 ainda pra gastar! Tudo bem! Só que, ó! Eu já gastei mais de 100 reais aqui! Nesses que a gente tem! Mais 30! Vamos considerar que 200 reais já foi! Você tem mais 800 reais! Mas não valia desafio! Você acha que não valia? Porque, meu... Não! Isso aqui é bom demais! Vamos comprar mais, vamos comprar mais! Eu quero um grande! Um grande? É! Tá! Vamos procurar! Não, vou comprar! Olha o tamanho desse aqui! Caraca! Big 30 centímetros! Maria, esse aqui é muito grande! Vamos ver se a gente acha de outros formatos! Mas esse aí já pode colocar! Maria, mas a gente tem que comprar mil reais! Se a gente tem que comprar mil reais, a gente pode pegar esse e pegar outros, entendeu? Tem muita coisa pra gente pegar! Então vamos lá! Coloca! Finalizando aqui! Grandão! Comprado! Já temos dois pra chegar amanhã! Olha esse aqui de coração também grande! Será que a gente compra? Ó! Vem outra cor que tem ali do lado dele! Meu! Quatro packs esse aqui ó! Vem uns quatro! Esse eu acho legal também! Também acho! Pode ser! Vamos comprar esse? Pode ser! Então vai, vamos! Compramos esse com quatro no pack! Então esse aí ficou 180 reais com frete! Ervilinha 300! O outro ficou 120! E os que eu já comprei 200 reais! Somando tudo! 530 reais já, Maria! Eu acho que você não deveria contar esses daqui! Não! Vamos contar! Porque senão eu vou ficar muito pobre! É muito dinheiro gasto em feed de toys! Pra gente! Se fosse pra doar! Eu até compraria de boa! É verdade! Mas vamos ver o que a galera vai comentar também! Vamos ver outros! Vamos ver outros! Pode colocar esse daqui! Galera! Esse pack aqui ó! Com 40! Ele é muito bom! Esses motes aqui é muito bom! Só que o frete dele é internacional! Só chega 27 de julho! Eu acho que demora muito! É! Mas olha! Esses motes aqui também é muito bom! Galera! Pra vocês terem ideia! Esse aqui com vários parece ser barato! Só que demora mais de um mês pra chegar! Porque vem da China! Aí já não vale a pena a gente esperar um mês pra chegar né! Olha esse aqui que lindo também! Caraca mano! Tem vários legais! Vamos ver mais! Vamos ver mais! Bom pessoal! Esse foi o vídeo! Como vocês viram! A gente gastou o total! 530 reais! Porque a maioria dos fidgets é da China! Então demora muito pra chegar! Mas se vocês quiserem! A gente pode procurar uma loja física aqui no Brasil! Pra gente ir lá comprar! E doar pra vocês também! Deixem nos comentários! Porque ainda falta 470 reais! Pra gente comprar em 50 reais! Bro!